Esse cara não te ama Esse cara não te quer Viver apenas e iludida Quero você pra ser minha mulher Sou apenas um menino Sem maldade no olhar Caminhando assim sozinho Quero você pra me namorar Te amo Vem dizer que me ama Me beija e me leva pra cama Se entrega sem pensar Te amar É como o céu e a chuva A estrela e a lua O rio e o mar Te amo Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Esse cara não te ama Esse cara não te quer Viver apenas e iludida Quero você pra ser minha mulher Sou apenas um menino Sem maldade no olhar Caminhando assim sozinho Quero você pra me namorar Te amo Vem dizer que me ama Me beija e me leva pra cama Se entrega sem pensar Te amar É como o céu e a chuva A estrela e a lua O rio e o mar O rio e o mar O rio e o mar Te amo Vem dizer que me ama Vem dizer que me ama Me beija e me leva pra cama Se entrega sem pensar Te amar É como o céu e a chuva A estrela e a lua O rio e o mar O rio e o mar Te amo Eu te amo Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Oh, te amo Seguradinho Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Oh, te amo Vem dizer que me ama Me beija e me leva pra cama Se entrega sem pensar Te amar É como o céu e a chuva A estrela e a lua O rio e o mar Oh, te amo Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Oh, te amo Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Te amo Edinho, muito obrigado por essa oportunidade, tá meu amigo? E pra sempre eu vou te amar